A paz do Senhor, queridos! Quantas vezes nós estamos cansados de usarmos as nossas próprias forças, tentarmos resolver com as nossas mãos e não alcançarmos resultados algum. E, de repente, estamos tristes, abatidos, fragilizados, frustrados, porque a força do nosso braço não foi suficiente. É por isso que a palavra de Deus manda que nós descansemos nele. Independente da situação que você esteja enfrentando, independente do impossível que tenha se levantado, independente do que você esteja vivendo, aprenda a descansar em Deus. E nós vamos descansar no Senhor no momento de maior angústia, no momento de maior impossível, porque descansar em Deus quando as coisas vão bem é muito fácil. Porém, é exatamente quando as coisas fogem do nosso controle que nós aprendemos a descansar em Deus, que o Senhor se levanta para operar o nosso impossível. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, estavam no cárcere interior. Talvez eles olhando ao redor, eles estivessem enxergando uma situação de humilhação, uma situação de fracasso, algo que fugia do controle da mão deles. Porém, a Bíblia diz que, diante daquela situação, Paulo e Silas resolveu tomar uma atitude que mudou completamente a história deles. Uma atitude nossa pode mudar completamente o percurso da nossa história. A Bíblia diz que, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, eles começaram a orar, eles começaram a adorar. E, quando foi próximo da meia-noite, a Bíblia diz que um terremoto de poder entrou naquele lugar, quebrando os alicerces e abrindo as cadeias. Nós gastamos tantas forças tentando fazer aquilo que não é responsabilidade nossa. Nós gastamos tanta energia tentando operar o nosso próprio milagre, mas o Senhor, Ele não quer que a nossa mão opere o nosso milagre, porque milagre foi feito para Deus fazer. O que Deus quer que, diante dessa situação de humilhação, dessa situação de fracasso, dessa situação aparente de derrota, o Senhor quer que você tome apenas uma atitude para mudar completamente a tua história. Faça como Paulo e Silas, mesmo com a prisão fechando, mesmo sendo julgado por aquilo que você não tem culpa. Abra a tua boca e comece a orar, comece a adorar, comece a atrair o sobrenatural de Deus para a tua vida. É a porta se fechando e você glorificando. É as prisões te cercando e você adorando. É a situação ficando cada vez mais pior e você orando e glorificando, exaltando e enaltecendo o nome do Senhor. E, de repente, o terremoto de Deus vai alcançar este lugar, quebrar toda a força maligna, abrir todas as portas que te cercam, porque, diante do impossível, você não se rendeu à murmuração, mas você adorou o nome do Senhor em espírito e em verdade e atraiu a presença de Deus para a tua história. E, quando Deus chega, toda a porta tem que se abrir. Quando Deus chega, os alicerces da prisão se quebram. Quando Deus chega, há liberdade na tua história. O Senhor manda te dizer, diante deste impossível que você está enfrentando, tome uma atitude para mudar o fim dessa história. Ora e adora que o Senhor opera o teu milagre, abre as cadeias, quebra os alicerces e faz o impossível. O impossível não é para você fazer, você faz o possível. O impossível é para Ele. Deixa para Ele. Para de gastar as tuas forças com aquilo que não foi deixado para você fazer. e começa a adorar, glorificar e orar ao nome do Senhor. Guarda esta palavra no teu coração, que o Senhor Ele te abençoe. Amém?